Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a Plantão Covid-19. Últimos dados da ponta, um país que se contabiliza 1.155 casos positivos de Covid-19, 572 casos ativos e 569 casos recuperados. Ilha de Maio já passa a fazer parte também de estatísticas. Segundo o Diretor de Serviço de Controlo e Prevenção de Doenças, a maioria de casos confirmados é de pessoas que apresentam sintomas. Quanto a vítimas mortais, a informação aponta para a maioria de pessoas que têm 60 ou mais anos de idade. Continuamos a ter, a maioria dos casos confirmados são de pessoas que não apresentam sintomas, não apresentam manifestações da doença provocada pelo novo coronavírus, que corresponde a 73%. O resto, os 27% são de pessoas que apresentaram algum sintoma da Covid-19. Em relação à questão das idades, tirando a jovem que faleceu há dias, as outras pessoas, e também um senhor que tinha o outro caso de óbito do sal que tinha, se não me engano, 50 anos, as outras pessoas são pessoas que têm 60 ou mais anos de idade, talvez uma média de 60 anos. Um dia antes da abertura de fronteiras nacionais, o governo reúne para avaliar a situação informações sobre esse assunto, de ser anunciado ainda hoje, conforme avança o ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, nesta manhã na cidade da praia. Não, não está a fazer a avaliação outro dia, neste momento, por acaso, o governo está reunido também, não está a fazer a avaliação outro dia, não está a agir sempre na defesa da saúde pública e de tudo o Cabo Verdeiros. Portanto, até final do dia, não está a ter uma posição definitiva sobre essa questão, mas não está tranquilo, e não está a fazer o melhor para Cabo Verdeiros. O número de mortos na África devido a Covid-19 subiu para 9.657, mais 173 nas últimas 24 horas. O número total de casos de contaminações ronda volta de mais de 382 mil, segundo dados de Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de União Africana. Já o número de recuperados é de 182 mil 569. África Austral registra mais número de casos, sendo maioria concentrado na África do Sul. Lá na Angola, empresários, se fala de prejuízos provocados por coronavírus. Até agora, registro é de pessoas desempregadas, portas de muitas empresas fechadas e futuro incerto para alguns que telebutam no setor empresarial. A crise gerada pela pandemia de nove coronavírus teve um impacto negativo forte nas empresas. Os empresários falam em prejuízos incalculáveis. Alguns avançam mesmo que não tiveram outra alternativa, senão fechar as portas e desempregar trabalhadores. Segundo dados atuais no país, nos últimos meses, mais de 4 mil postos de trabalho deixaram de existir. E há um cenário de falência que, por exemplo, envolve os setores de hotelaria e da restauração em grande escala devido à pandemia. No setor imobiliário, o cenário de paralisação de obras e vendas deu origem a renegociações de alugueres em função da redução na compra de imóveis. Judite Mateus, empreendedora no setor, revela que os prejuízos para ela rondam os cerca de 12 milhões de quanzas num dos projetos. Temos clientes que não conseguem pagar e alguns, conforme vocês viram, trabalham no setor da educação. São escritórios de centros de formação e alguns de colégios. Nós não podemos pressionar essas pessoas a pagar quando elas também estão encerradas. Clientes que não conseguiram importar produtos que vendem material de tecnologia tiveram que fechar e deixando várias pessoas também sem trabalho. O ramo da construção reabriu no dia 9 de junho, um dos que mais emprega. Uma das medidas para a prevenção da Covid-19 tem envolvido o atendimento via online, que não tem resultado muito bem, pois ver um imóvel pela fotografia não é a mesma coisa. Este projeto habitacional, por exemplo, está parado. Mais de 20 postos de emprego estão agora em risco. No mês de abril, o governo angolano aprovou um programa de apoio a micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo, avaliado em 800 milhões de euros, que visa avaliar os efeitos da pandemia e da redução acentuada do preço do barril de petróleo sobre as empresas e as famílias. O apoio inclui baixar a pressão sobre a tesouraria das empresas e alargar os prazos limites para o pagamento das obrigações tributárias. Apoios que, na opinião de Judito Mateus, fariam toda a diferença se fossem alargados também ao ramo dos serviços, por ser o que mais empregos garante a nível do país. É que atualmente a prioridade é mesmo o setor produtivo. Mas ainda assim estamos expectantes e esperamos que também nos mereçamos alguma coisa. É também o caso deste empresário, que suma Afonso, proprietário deste salão de beleza. Com a declaração de estado de emergência, 27 de março, o salão fechou as portas e até o momento não voltou a reabrir. A falta de produtividade em tempos de confinamento levou ao abrandamento de receitas na ordem de 100%. 12 trabalhadores no desemprego. Mas o proprietário tem de pagar a renda, água e luz elétrica. Esse fator causou o abrandamento da captação de receitas e, consequentemente, não ter capacidade de acudir ou ainda de dar vida à própria empresa. Esperamos que o Executivo tome medidas concretas, que olhe também o setor de médias e pequenas empresas, porque elas também acumulam um certo nível de trabalhador que dão a sustentabilidade a si próprio. Então, não só se pode olhar naquilo que é grande. Para mais informações sobre como o Estado pensa em apoiar as empresas no ramo dos serviços em função da crise, entramos em contato com o Ministério da Economia, mas este não se mostrou disponível para falar sobre o assunto. A Organização Mundial de Saúde anuncia neste domingo o novo recorde de casos de covid-19. De acordo com o OMS, foi identificado mais 189 mil contaminações, sendo que vários países reportam-se maiores números de novos casos em período de 24 horas, entre aqueles países. Destaque também para o Brasil, que está na topo. O relatório de OMS aponta as Américas como a região mais afetada. Na sequência, está Sudeste Asiático, Mediterrâneo, Oriental e Europa. A nível mundial, já está registro de mais de 10 milhões, 156 mil casos de infecção de covid-19. Por isso, não continua a posta na prevenção. Não está ficando ali e não está volto amanhã com mais informações. Boa tarde.